Bom dia, Chico Zé. Passando aqui para mandar um recado para a população do Ipú. Olha, é extremamente importante o isolamento das pessoas agora, a compreensão da população e a compreensão dos comerciantes e empresários em geral, né, que se cumpra a determinação do decreto publicado ontem pelo governador de São Ceará. É importante que estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, assemelhados, igrejas, templos religiosos, as feiras a gente já viu a postura do presidente do Grêmio suspendendo a feira do Ipú, de forma muito prudente. Então é importante realmente que as pessoas se mantenham isoladas para que não ocorra aqui no Brasil o que ocorreu em outros países como na China e sobretudo na Itália, né. A gente sabe das condições, das restrições do sistema público de saúde do Brasil, né, sobretudo nas pessoas no interior do estado, que é mais restrito ainda. Então a população tem que tomar os cuidados necessários e a única forma de se acontecer essa epidemia, a transmissão comunitária, é realmente as pessoas tendo isolamento, certo. Então é importante que a academia de ginástica, enfim, todos os estabelecimentos, eles se mantenham fechados, sob pena de multas, multas altíssimas, de cassação de licença e, inclusive, a medida mais drástica na esfera penal, que é a condução dos responsáveis que desobedeceram a ordem do governador do estado, que podem, inclusive, incidir no artigo 268 do Código de Processo Penal, do Código Penal, ou o crime de desobediência, o artigo transistente do Código Penal. Então essas pessoas, além das penalidades administrativas, elas podem sofrer sérias restrições na esfera penal. É importante que se cumpra esse isolamento e o fechamento dos estabelecimentos para que essa pandemia não tome proporções maiores, como a gente viu em outros países. Porque, segundo os mesmos especialistas, o pico epidêmico aqui no Brasil ainda não ocorreu. Vai ocorrer nos próximos dias. Então as pessoas têm que ter consciência disso.